Senhor São João Sivirino, festejo junino e os beijarais Fazendo novena, meu Deus, oh que pena, não existe mais O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachá Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachá Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Senhor São João, lá no meu sertão Tudo transformou Não tem brincadeira, não tem mais fogueira E o povo mudou Cadê esse virino, festejo junino e os beijarais Fazendo novena, meu Deus, oh que pena, não existe mais O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachado Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachado Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Maria Rita me chamou Pra capital, pra brincar o carnaval Eu pulei até cansar A convidei pra visitar o sertão Pra dançar o São João Uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira Eu comecei a gritar Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como é festa do São João? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo, o Pajé, o Zeiro Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro, o Padroeiro Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como é festa do São João? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como é bom no meu sertão Maria Rita me chamou pra capital Pra brincar o carnaval Eu pulei até cansar A convidei pra visitar o sertão Pra dançar o São João Uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira Eu comecei a gritar Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como é festa do São João? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo, o Pajé, o Zeiro Venha pra cá Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O Padroeiro Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como é festa do São João? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como é bom no meu sertão Tchau! 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 Tchau!